Um acidente na MG-167 deixou um soldado do exército ferido no trecho entre Varginha e Três Pontas. Segundo os bombeiros, o motorista de 20 anos perdeu o controle da direção. O carro dele bateu em algumas árvores. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Bom Pastor em Varginha. Já na estrada entre Poços de Caldas e Palmeiral, o motorista de um carro capotou. Quatro pessoas estavam no veículo. Uma delas estava com suspeita de trauma no crânio. Outras duas pessoas tiveram ferimentos e uma outra pessoa não sofreu nada. As vítimas foram encaminhadas para Santa Casa. Houve derramamento de óleo na pista. Serragem foi colocada para evitar mais acidentes. Entre Brasópolis e Piranguim, uma pessoa morreu depois de um acidente. Segundo os bombeiros, um carro e um caminhão envolveram na batida. A vítima tinha 35 anos. Já na BR-381 em Santo Antônio do Amparo, uma carreta tombou. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e moradores pegaram a carga. Houve congestionamento. Em extrema, um carro foi parar dentro de um córrego. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista teria perdido o controle e caído no local. Ele teve ferimentos leves.